Assim, é uma expectativa muito grande, né, você sempre fala, vocês da grande mídia estão falando muito do Fortaleza, né, a gente tá acompanhando tudo, todos os canais, tudo de reportagem, e está nessa final, o maior jogo da história do Fortaleza Esporte Clube, né, a gente sabe que é um progresso que a gente vem de degrau a degrau, então a gente não pode pular de uma forma tão rápida, né. Desde 2018, o Fortaleza vem nessa crescente, passou os 8 anos na Série C, depois foi campeão nacional da Série B, foi pra Série A, já pisou numa sul-americana no primeiro ano, né, em 2019, então a gente vem construindo isso a degrau a degrau. Mas meu palpite vai ser 1x0, gol de Algato Lucero aos 45 do segundo tempo. Meu Deus, não, não, eu perguntei se era com emoção ou não, é com muita emoção. Vai ter ônibus voltando vazio, porque o caso vai morrer do coração. Vai ter gente lá no hospital de cardiologia de puta delícia.